Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Sabadur da balada, a galera começou a dançar E passou a mim e a machina E passou a mim e a machina Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Sabadur da balada, a galera começou a dançar E passou a mim e a machina Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Ai, ai, ai se eu te pego Ai, ai Ai, 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 ai Obrigado.